Quem começou com esse processo devia ter terminado. Isso que se fez é muito grave. Eu estou a gravar isso, é bom que o senhor saiba, estou a gravar isso, porque isso é importante, porque eu preciso me resguardar. Haviam dito que nossos resultados não estavam a aparecer. Esses resultados com certeza foram forjados. Tudo isso que está aqui foi forjado. O INIS, o Ministério da Saúde, ou a Comissão Multissetorial, seja lá quem for, perdeu. Eu prefiro dizer que a equipe que interessa connosco, que é de respostas rápidas, perderam nossos resultados e forjaram isso porque eu fiz confusão. Isso é muito triste, quando vem de uma identidade que devia ser acreditada e aceita por cidadãos angolanos. Isso é grave. Eu estou a gravar isso, porque provavelmente eu vou jogar isso nas redes sociais. Vou jogar nas mídias sociais, vou jogar na TV Zimbo, vou jogar na Rádio Nacional. E o país precisa saber como é que vocês estão a trabalhar. Está muito desorganizado. Não estou a dizer que especificamente o senhor tem culpa. Mas se aceita vir aqui, de um processo que não conhece, ou estou de quarentena, há mais de um mês. Há mais de um mês. Eu só tenho essa alta epidemiológica porque eu fiz confusão. Aí eu pergunto, todo mundo tem que fazer confusão? E a maior parte dos angolanos que são pacíficos. Como é que resolvem esses problemas? A doutora Angelina, que devia estar aqui, que é a coordenadora, não sei se é isso mesmo. A doutora Yara, que devia estar aqui, não sei se estão reunidos, disseram-me que estariam reunidos. Eu gostava que elas estivessem aqui. Talvez elas suspeitaram que eu faria isso, porque eu já havia dito que eu ia fazer isso. Me fizeram aguardar ontem, dizendo que viriam aqui a qualquer hora. Eu esperei até 22 horas. E nada. Isso é muito triste que estão a fazer. Eu corro o risco de perder o meu emprego por conta disso. Porque a empresa entende até 17 dias, não é isso o preço que dão? Quando já passa disso, podem pensar que é má vontade minha, ou eles já não se responsabilizam. Aí eu pergunto, se eu perder o meu emprego, quem vai sustentar a minha família? O doutor que veio, o doutor Claudio, né? Sim. Doutor Claudio. Foi informado do que se passava, ou só lhe deram os resultados, ou para trás, e entregue esse resultado à família de Esteves? Não é só lhe deram o resultado, vai entrar na família. Só isso. Ok. Eu estou muito chateado, estou muito chateado, e eu não vou parar por aqui. Eu vou levar isso e vou jogar nas mídias sociais. Seria bom, teria capacidade, daquele jeito arrogante e prepotente que a doutora Angelina fala, devia vir aqui e se justificar, e um pedido de desculpa seria o mínimo. Mas como nem isso tem capacidade de fazer, porque o Estado, não é só a polícia que comete erros, a polícia só mata porque tem pistola. O Ministério da Saúde, se tivesse pistola, mataria também. Não. Aliás, o Ministério da Saúde, os hospitais, não estou a dizer que são todos os médicos, matam também. Como ninguém é imputado responsabilidade, ninguém é responsabilizado por nada que acontece, os erros continuam sendo frequentes. Mas eu não aceito. Uns podem aceitar esses erros, eu não. Eu particularmente não aceito. Então eu não vou parar por aqui. Eu podia morrer de fome, se eu não tivesse a dispensa prevenida, eu teria morrido de fome. Eu perguntei àquelas pessoas que não têm uma dispensa igual a minha, como é que ficam? Se tivesse uma pessoa que não tivesse a capacidade de, epa, de se prevenir e ter mais coisas na dispensa, que tem que sair todos os dias para comer, ficar esse tempo todo de quarentena. Como é que fica? Aqueles que trabalham todos os dias por conta própria para comer. Epa, eu acho que o Ministério devia olhar um pouquinho mais nessas situações. Para essas pessoas. Isso é muito triste. Minha esposa tem que fazer as suas atividades acadêmicas, tem que concluir o ensino superior dela, falta defesa. Corro o risco de não conseguir mais defender, porque tem coisas que ela tinha que entregar e não entregou. Quem nos irá indemnizar? Eu vou voltar ao trabalho. Beleza. E aí, o tempo que eu fiquei em casa, em teletrabalho, o salário não é o mesmo. Se eu voltasse antes, talvez eu teria um salário um pouquinho maior. Quem vai me indemnizar esses custos? Ninguém pensa nisso, não é? É a insensibilidade que o país está acostumado. Tá? Doutor Claudio, eu agradeço por ter trazido, mas eu gostava que fosse a doutora Angelino, a doutora Yara, que estivessem aqui para tratar desse assunto. Mas já agradeço. Tá?